Olá, bem-vindos ao canal Mineiro de Dados. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Eu vou junto com vocês conhecer o VozViewer Online. Saiu há pouquíssimos dias, acho que deve ter... Acho que foi no dia 16 que saiu. Então, fazem exatos 4 dias, né? E eu ainda não conheci ele direito. Tô querendo agora descobrir isso junto com vocês. Acho que vai ser uma viagem meio legal. Vem comigo, vamos lá, gente. Bom, para começar, tem que ir para o site do VozViewer. Eu já deixei ele até aqui aberto para facilitar. E vocês vão ver que tem uma opção aqui chamada Launch VozViewer. A versão atual é 1.6.16. Essa versão 1.6.16 é aquela que você baixa com o seu computador e você pode utilizar. E tem uma versão também Java, que pode também ser executada numa máquina que disponha de Java. Ou seja, qualquer sistema que consiga disponha de Java pode executar também. O que é bem interessante. Eu vou clicar aqui no Launch VozViewer e vou abrir aqui o app. Então, o endereço é https2.app.vozviewer.com O grande barato dessa ideia do VozViewer como app, segundo eu estava lendo, é a possibilidade de a gente poder disponibilizar depois aquele gráfico que a gente gerou no VozViewer de uma maneira em que a pessoa possa abrir online e interagir com ele. Conhecer um pouco mais sobre ele. Principalmente fazer algo que eu normalmente fazia levando esse arquivo do VozViewer para o Gaf e ir exportando com o Sigma Exporter. A gente vai descobrir essas potencialidades agora. Primeiro eu tenho que tirar essa câmera aqui da frente para não atrapalhar. Eu vou lá para o cantinho com ela por enquanto, porque senão a gente não consegue ver. O menu basicamente que a gente tem aqui está com o VozViewer, né? Tem esse menuzinho aqui nesse canto, tem esse outro aqui e parece que tem uma setinha aqui. Essa setinha, tá. Essa setinha aqui dá alguns tipos de opções. Visualization, Scale e Item, Size Variation. Então, basicamente são aquelas ajustes que a gente tem. É engraçado que esse menu, ele ficava normalmente do lado direito no VozViewer original. Na verdade, fica, né? No 1.6.16. Então, a gente tem que imaginar que ele vai para o lado esquerdo. Porque ele juntou, ó, Find Item. Esse Find Item, ele na realidade ficava do lado esquerdo na parte das clusterizações. O View, que seria do lado direito, ele passou para o lado esquerdo. E tem um Update aqui que também eram opções, originariamente, que ficavam do lado... Não, ficavam do lado esquerdo também, se não me engano. Mas não importa. O que importa é que você tenha aqui no lado esquerdo um menu com algumas opções. Pelo que a gente está vendo aqui. Aqui é o Reset de Zoom, né? Que tinha, aumentar e diminuir Zoom. Bom, as opções estão aqui, né? Vamos lá. Tem um Info para você pegar a documentação e o About dele, provavelmente. Aqui é para botar o Full Screen. Deixa eu ver. Ah, para botar o modo escuro, se você preferir. Botar Dark Mode, né? Bom, e aqui é como é que a gente abre arquivo. Tá, tem um formato JSON aqui. Isso provavelmente deve ser um formato novo. Mas vamos ver o que mais ele me oferece. Ah, tem o Map Network File, que é o que a gente está acostumado. Deve dar para a gente abrir nesse Map Network File alguma coisa. Deixa eu ver como é que vai ser agora para abrir. Aqui eu tenho um... Acabou abrindo aqui numa pastinha que eu tenho na minha aula de metrias desse ano. Tem uns Map Network Files aqui. Vou usar esses aqui, então, que eram os da aula. A última coisa que eu devia estar mexendo voltou para cá. Eu vou pedir o Map daqui. E vou pedir também o Network File. Não sei como é que fica. Tá, é exatamente. É isso aí. Sensacional. Estou achando isso muito legal. Você consegue abrir aqui o grafo. É exatamente o grafo que eu fiz da outra vez na aula. Até eu troquei uns nomes para mostrar como é que trocava. Carlos, José, botei aqui. Tem aqui... Tem um negócio aqui com os números. Tem umas bolinhas. Eu não estou entendendo muito bem essa coisa aqui, mas tudo bem. Bom, isso aqui foi gerado num dado momento, com esse tipo de informação. Tem que ver se eu consigo alterar isso para as outras visualizações. Deixa eu ver se é possível. Eu não vi o aqui. Aqui no Visualization, ele tem o Cluster Colors. Ele está colocando aqui quais são as cores dos clusters. Qual é o Score, que seria de cores, se eu quiser. Color, ele está dizendo que é Cluster. Ah, mas olha só que interessante. Ele juntou, na verdade, ele fez uma fusão de duas coisas aqui. Ele juntou o Overlay Visualization com o Network Visualization. Então, aqui, como ele juntou essas duas coisas, o que antes eu via... Eu tinha que pedir o Overlay Visualization para poder pegar e botar em escala. Ele automaticamente passa a ter essa opção aqui no Clusters. Nessa definição da cor, do que seria a cor. Isso, na verdade, eu estou chamando... Esse vídeo é um unboxing do app do Voice Viewer. Porque eu estou meio que descobrindo as coisas aqui com vocês. Depois eu vou fazer um vídeo tutorial mesmo. Mas eu já estou achando sensacional. Algumas atualizações aqui ficaram bem interessantes. Dá para você mexer realmente aqui no tamanho direto. Ele já faz a atualização direto. Eu posso mexer no tamanho a partir do que eu desejo. Isso aqui eu acho que é uma legenda pelo tamanho do nó, pelo jeito. Eu estou vendo que ele alterou. Quando eu mudei, ele mudou os números. Então, essa aqui é uma legenda para o tamanho do nó. Que é um ganho, porque não existia essa legenda. Pelo menos até a versão 1.6.15, com certeza não existia. Da 16, eu também acho que não tinha, não. Mas teria que dar uma olhada para checar se é isso mesmo. O find, basicamente, é para você achar os indivíduos aqui. Mas é para o find item. Ele não está separando por cluster. Quando você botar as cores que estão por cluster, ele não está botando aquela parte de você ver pelos clusters. Que é uma coisa que era interessante. Que tem na versão final. Nesse update aqui, ele permite... Ah, ok. No update, ele pegou toda a parte que você poderia fazer de ajustes do layout e colocou aqui. Ali no primeiro não tinha, porque eu não tinha escolhido ainda o layout. Não tinha carregado alguma coisa, mas os updates do layout estão todos aqui. Então, a normalização, ele manteve tudo isso aqui na parte do que ele chamou de update. Ou seja, teve um repensar nessa forma, na interface. A interface é ligeiramente diferente. Não dá para a gente explorar um pouco por aí, o que é interessante. Aqui é o zoom simples que a gente tinha. E aqui, se eu quiser mover, eu posso dar um reset. Aí ele vai voltar para uma posição inicial. Ele permite dar algumas informações básicas que tinham aqui. E provavelmente, se eu pegar alguma exportação que tenha sido feita com dados de referência, vai entrar esses dados também aqui. Muito interessante a forma como ele aplicou isso. E aqui apareceu uma opçãozinha de screenshot. Ou seja, eu consigo também fazer um screenshot a partir daqui. Gerar uma tela com a imagem disso a partir daqui. O que é uma coisa bem interessante. Tem que ver em que formato. Tá, ele só fornece PNG como screenshot. É mais simplificado em alguns aspectos. Mas também bem bacaninha. Me permite fazer uma exploração bacana. Agora, como é que é essa história? Vamos lá. Tá, eu tenho a opção de save agora. Ah, tá aqui. O json eu consigo salvar aqui. O formato json eu consigo salvar aqui. Então, na hora que eu quiser depois abrir novamente, vem por esse caminho. Provavelmente, esse aqui deve ser o caminho para eu poder depois abrir de algum jeito. Mas tem que ver como é que faz esse parsing. Como é que eu jogo para poder pegar esse app. Eu tinha lido que esse app você pode instalar também, de alguma forma, no seu servidor. Deve ter um jeito para isso. Para você fazer um embed, pelo menos, disso. Que tinha um esquema para você poder fazer um embed. Então, eu poderia botar dentro do meu site, webometria.com.br, por exemplo, um grafo do VoiceViewer. Cara, isso é sensacional. Tá sensacional isso aqui. Mas, enfim, vou dar um cancel nisso aqui, né, para ver como é que fica. Deixa eu ir no info que tem o docs dele aqui. E aí ele vai explicando, provavelmente. Vamos lá. Sharing a visualization, que é o que eu estou a fim de ver. Linking to a visualization. É uma no online. Ah, tá aqui. É simplérrimo. Basicamente, o que você vai usar é o app, né, o VoiceViewer.com. Aí eu vou botar uma interrogação para fazer o parsing, né, do que você vai utilizar. E aí você vai dizer qual é o arquivo de mapa que você tem, né. Então, se ele for um JSON, né. Ah, desculpe. Se for JSON, é aqui direto, ó. Vai JSON e o endereço onde você colocou online o seu JSON. Aqui, ele, no caso, botou do próprio app do VoiceViewer, né. Então, seria o exemplo dele. Até vou ver se ele funciona isso aqui direitinho, né. Como ele está botando. Vou botar aqui para ver como é que funcionaria. Exatamente. E aí ele carregou esse material. E ele ainda consegue fazer. Você ainda pode fazer um parsing de algumas variáveis que você deseja. Então, eu posso botar, por exemplo, o que eu quero ver nesse material, né. É o JSON. Posso dizer que a escala é tal. Eu posso dizer que eu vou usar Curved Links. Eu posso fazer várias variáveis. Podem ser alteradas nesse processo, né. Eu posso passar essas variáveis que eu quero. modificar, que ele tenha a lista desses parâmetros todos que podem ser ajustados. Olha, sensacional. Isso aqui é mind-growing, né. É assim, tipo, mudança de uma série de coisas que a gente está acostumado a fazer com o VoiceViewer. Principalmente essa opção de você poder ficar permitindo a exploração de Ego Networks, gente. Ego Networks é um negócio sensacional. A pessoa pode ver a rede Ego aqui sendo enfatizada. Você vê que ele bota, né, ele tira a ênfase do que não é a rede Ego, né, que você estaria querendo ver nesse caso aqui. Ficou muito legal. Eu posso chegar e pedir essa Open Image as a New Tab. Posso fazer um Save S isso aqui com o PNG. Cara, tem várias opções aqui que estão escondidas, na verdade, em relação ao processo de exploração. Eu vou ter que conhecer mais o software para poder comentar mais com vocês. Mas por hora, cara, o Onec valeu os aço, ficou muito legal. Dizer para vocês, assim, que realmente isso aqui muda muita coisa. Vai ser muito legal que vai poder ser feito a partir daí com essa versão online, ok? Você ainda precisa fazer importação, geração de todo o seu conteúdo no VoiceViewer tradicional, tá? Ele não vai abrir aqui os arquivos, a não ser que eles já estejam no formato de rede preparados pelo VoiceViewer. Mas, de resto, feito isso, aquela necessidade de levar no Gap e exportar usando o Sigma Explorer, deixa de ser necessária se o tipo de visualização que você tem é característicamente boa para ser feita dentro do VoiceViewer, tá? Então, essa é uma atualização sensacional. Se você não é inscrito no canal e viu até aqui, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo. Não esqueçam vocês também de ativar o sininho para poder estar sempre sabendo das paradas. Podem fazer comentários, podem fazer críticas, sugestões, o que vocês quiserem aqui embaixo também. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, que se Deus quiser vai ser um tutorial a fundo de como utilizar o VoiceViewer online, ok? Um abraço a todos.